E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês E antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo no canal Já vai compartilhando para todos os seus amigos E começando mais um Leão em Dica aqui no canal É, eu sou o Leão E hoje eu vou indicar uma banda lá dos Estados Unidos E esse CD foi gravado em 1999 Alguns shows ali em Atenas E é claro que eu estou falando do Ace Dear Fica aqui para vocês o Live em Atenas Se liga seu computador Do nada Você gravou isso? Está gravando Não, olha isso, olha isso Está gravando Não, está gravando, continua, continua Gente, estourou Cacete Foi bem na hora que eu fui levantar, você viu? Não é que... Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.